Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Pedro Lopes está sem sintomas de Covid-19. Há cinco dias que está com a família no centro de isolamento de Tacitolo, à espera dos testes negativos que lhe permitirão voltar a casa. Pedro Lopes está sem sintomas de Covid-19. Há cinco dias que está com a família no centro de isolamento de Tacitolo, em Dili, à espera dos testes negativos que lhe permitirão voltar a casa. Explica que come três refeições por dia, que o tratamento é normal e que cada um tem de fazer a limpeza ao seu quarto e lavar a roupa. Praticamente não se vê movimento, pelo menos entre as pessoas isoladas, excetuando a situação na zona de entradas, onde funcionários e elementos da saúde entram e saem. Inicialmente, pensadas para a quarentena de quem chegava de viagem, as estruturas em Tacitolo têm vindo a ser ampliadas para servirem como zonas de isolamento terapêutico. Diariamente, ambulâncias transportam para o local os pacientes infetados que vão sendo detetados no esforço sem precedentes com centenas de testes por dia. No complexo, estão atualmente mais de 200 pessoas, a grande maioria infetados, mas assintomáticos e os restantes apenas com sintomas liseiros. Pedro Lopes e alguns familiares a espreitar pelas anelas do seu módulo eram das poucas pessoas fora dos quartos. Puntualmente, um ou outro vídeo ou mensagem aponta algumas críticas às condições da quarentena. No entanto, nas últimas semanas, são raras essas situações. Um paciente recuperado que ousa sair do complexo depois de dois testes negativos atesta às condições normais. As regras sanitárias não permitem avaliar as condições dos quartos ou da alimentação. Tudo isso está fechado ao público e limitado às equipas da linha da frente que estão no local. Nilton do Carmo explica que quase ninguém está medicado, à exceção de um ou outro doente a ter tratamento para sintomas liseiros. Os restantes estão apenas em isolamento forçado até terem resultado negativo nos testes. Se a tendência de aumento de casos continuar, obrigará o governo a ter de recorrer a hotéis ou outras instalações. Se o número de casos for muito elevado, a solução poderá passar pelo isolamento terapêutico em casa devido às limitações de recursos disponíveis. Essa opção já foi aprovada pelo governo timorense, ainda que continue a ser considerado o último recurso. Em Moçambique, Ismar Nordinho, de 50 anos, perdeu amigos e colegas no ataque à palma. Oze, tentar saber o que aconteceu, a quem deixou há poucos dias de baixo de tiros. Ismar Nordinho foi um dos primeiros a sair esta segunda-feira do navio que chegou ao porto de Pemba, com mais deslocados dos ataques armados, no norte de Moçambique. Integrou um grupo que fugiu para a praia na quarta-feira, procurando um barco disponível, e hoje tenta saber o que aconteceu a quem deixou há poucos dias de baixo de tiros. De repente, já não podíamos usar carros, tínhamos que descer até andarmos, tenho fotos aqui, pessoas carregadas, pessoas trouxas, velhotas, tínhamos que fugir para a praia. Para a praia, praia, embarcação, embarcação, até navio, alto mar. Fomos o primeiro grupo a sair de palma. Já a escapulir ali, depois nós no alto mar já estávamos acompanhando tiroteios, 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 e fomos encontrar já no quarto dia a fugir. Amigos perderam, colegas, tenho funcionários desaparecidos, não há rede, tenho funcionários, deixei guardas, deixei empresa, caminhões, máquinas, que eu deixei lá, nem sei, sofri com essa roupa. A saída do navio está a decorrer a conta gotas, algumas centenas de pessoas, aguardam pela saída de quem está nesta embarcação e pela chegada de mais navios oriundos do distrito de Palma. Gente que foge dos ataques de grupos rebeldes e hadistas desde quarta-feira. Marina Simão espera pelo marido, que prestava apoio humanitário em Palma para o Programa Alimentar Mundial e para uma organização não governamental. A agência Lusa contou a última conversa que tiveram os dois. Estava só a ouvir tiroteios lá, porque ele estava a ir no mercado, então dali só falei, só comecei a ouvir os tiroteios, daí o telefone desligou, não conseguimos mais falar com ele. Como é que tem passado estas noites? É, não está sendo bom. Não está sendo bom. Porque eu não estou a conseguir falar com ele, não estou a dar o topo. Assuman Ghani desconhece o paradeiro de toda a família. Desde a quarta-feira passada até hoje, liga mais tarde. E não se sabe qual é a situação que estão a viver lá. Será que estão vivas, a família? Ou será que estão mortas? Ou correram para onde? Ninguém sabe exatamente. Eram dezenas de pessoas à espera no Porto de Penda às primeiras horas da manhã. Rapidamente o número cresceu, até centenas que aguardam por ver familiares e amigos. Todos os deslocados são escrutinados por forma a despistar possíveis insurgentes misturados com a população. Um dos receios relatados desde a primeira hora pelas autoridades, que têm insistido nos apelos à vigilância por parte da população. A Vila de Palma, que acolhe os projetos de gás no norte de Moçambique, foi atacada na quarta-feira por grupos insurgentes jihadistas que há três anos e meio aterrorizam a região. Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado. A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Um navio com cerca de mil deslocados de Palma que pedem ajuda na península de Afungi é esperado entre hoje e quarta-feira em Pemba. Os deslocados serão só uma parte dos milhares que fugiram em várias direções, chegando inclusive à fronteira com a Tanzânia, 50 quilómetros a norte. Na sede local da Caritas há kits de bolachas e água à espera de indicações das autoridades para serem entregues a quem for chegando. Temos água e bolachas. Este kit está para 1920 pessoas, onde cada pessoa vai receber dois pacotes de bolacha e duas garrafas de água. São aquelas garrafas pequenas para poderem se reabilitar porque eles chegam desidratados. Ao menos no primeiro momento, não é? Exatamente. O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da Vila de Palma, no norte de Moçambique. A violência está a provocar uma crise humanitária no país com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Pemba pode receber cerca de mil refugiados. Quem os espera teme que a comida não chegue para todos. Se almoçar, jantar vai ser difícil. Se jantar, almoço vai ser difícil. Tenho comida, mas não é suficiente para a minha família. Porque é família de 15 pessoas ou 10 pessoas. Comeram todos os dias com essa comida que eu tenho. Não há como comprar. Mesmo você conseguindo alguma coisa para comprar comida, já fica muito cara. As condições para receber os refugiados são ainda complicadas pela pandemia, que está a tirar a comida da mesa de quem aqui vive. Primeiro, a convite a não ouvir já é um grande problema. Segundo, esse caso de queira que nós já não sabemos tanto que está surgindo o assunto. Por isso, essas forças verdentes são coisas que nos levam a ter muitas dificuldades aqui em Capitulgado. Dificuldades de trabalho, de emprego? De trabalho, de emprego, assim como de todos os programas. As equipas de acompanhamento de deslocados da Organização Internacional para as Migrações já receberam relatos da existência de mais de 3.100 refugiados em busca de acolhimento em várias províncias de Moçambique. Em Moçambique, o partido da Renan defendiu que o país precisa de apoio internacional para travar a projeção de grupos armados. Acusou o governo de inércia na abordagem do problema. Estes ataques que resultam nessas mortes massivas, sinceramente, merecem o apoio da comunidade internacional. Daí que estamos a dizer que não é, neste momento, o Estado moçambicano unicamente só capaz de debelar aqueles ataques, mas entendemos que sim, precisamos de apoio externo para parar com estes ataques que têm resultado em muitas mortes. O que falhou foi a inércia, portanto, o que aconteceu foi a inércia do governo. Porque, como diz, houve várias vozes, incluindo até a comunidade muçulmana, muito bem me lembro, já no início, que denunciou esse fato. Incluindo fontes fidedignas da segurança do Estado que advertiram o próprio governo sobre a presença desses insurgentes em Cabo Delgado. e o que nós assistimos foi uma inércia, uma apatia por parte do governo em relação a esta matéria. E tudo indicava que era uma simples questão passageira. Mas, afinal de contas, tornou-se num problema de grande envergadura que hoje afeta totalmente o nosso país. Total e profundamente o nosso país. é sempre previsível, estando o inimigo no teatro das operações, é sempre previsível ir atacar um outro ponto. Portanto, as forças de defesa e segurança não podem relaxar em nenhum momento enquanto a situação de conflito prevalecer na região. Os empresários do Algarve Portugal anseiam por turistas e antecipam mais um verão fraco face às restrições para conter a pandemia de Covid-19. Temem que muitas empresas não consigam aguentar o inverno e abram falência. Os empresários no Algarve anseiam por turistas e antecipam mais o verão fraco devido à Covid-19, temendo que muitas empresas venham a abrir falência. Nesta altura do ano, os campos de golfe estão habitualmente cheios, mas há semanas que não se vê em jogadores. Nosso agosto é agora, que é a época alta do golfe. O golfe, a época alta é no inverno e no verão é a nossa época baixa, por isso nós estamos na nossa época altíssima neste momento. Sem jogadores, como vê no campo do golfe, não temos uma pessoa a jogar golfe. E não se esqueça, os lockdowns que houve em Portugal, onde nós tivemos de ficar confinados, foi sempre na época do golfe, como neste momento. Só no Algarve, já são 300 mil voltas de golfe que não foram jogadas no Algarve. Só aqui nestes campos onde está, são 60 mil voltas que não foram jogadas. Aqui são mais de 2 milhões de euros que desapareceram. Imagina o país todo e Portugal e o Algarve. Dados apenas deste ano que o administrador espera ver invertidos em breve, até porque diz à vontade de regressar aos campos. As pessoas estão constantemente a fazer reservas, nós estamos constantemente a cancelar e as reservas continuam a entrar. Os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os alemães, os suecos, eles estão desejosos para virem jogar golfe ao Algarve. Precisamos de reabrir os campos de golfe. Também as empresas maritimoturísticas não estão a viver os melhores dias e a esperança para o verão depende muito do controle da pandemia e da vinda dos turistas britânicos. Queremos abrir, mas também queremos que sejam abertos os corredores. Temos esperança que com este chamado, chamem-me o nome que quiserem, mas passaporte de vacinação, nos permita de alguma forma abrir os corredores aéreos e que nos traga algum turismo o mais breve possível. Temos alguma esperança que a partir de junho se consiga começar a ter clientes para podermos começar a operar de novo. Mas, como digo, é uma incerteza. Isto do Algarve vai ser complicadíssimo e nós vamos ter de novo um verão muito curto e as moratórias vão terminar no final do verão e vamos ter um inverno para frente começar aqui as moratórias. portanto, não sei se não haverá muitas empresas que não irão aguentar. O Reino Unido para nós aqui é o mundo, é tudo. Se abrirem e se tivermos aqui umas expectativas boas e nada de pandemias, de confinamentos e não sei o quê, eu penso que vamos ter um bom verão. Temos muitas, muitas famílias a viver disto. São seis meses parados. Nós também temos que fazer face aos seis meses que estamos parados. São um mês, mês e meio de trabalho. É impossível. Na restauração, o sentimento é semelhante, esperando pela vinda dos turistas. Entretanto, o tempo é investido em reparações e manutenções à espera que as praias se enchem para poderem abrir as portas. Em Portugal, no projeto social a hotelaria madeirense ajuda a nossa ilha os casos de apoio mais recorrentes são de pais que não conseguem contar aos seus filhos as suas dificuldades. Pedem ajuda para lhes esconderem a situação. Começou um ano com cinco colegas da hotelaria. Esses colegas, na altura que começou a pandemia, houve aqui um nicho que ficou desamparado, que foram as pessoas mais idosas e as pessoas que tinham ajuda social. Porquê? Quando começou a pandemia, deixou-se de dar comida a essas pessoas para não propagar a doença e também para proteger as pessoas que estavam nesse serviço. Várias associações deixaram de fazer. Então nós, um projeto social, decidimos avançar. E pronto, e a partir de aí nós começamos a servir refeições para a costa sul da Ilha da Madeira. Ao todo, fizemos 15 mil refeições em três meses com artigos que foram comprados ou foram doados pelos madeirenses. Não tinha nenhuma ligação ou nenhuma instituição nem em nenhum órgão governamental. Foi tudo feito com imigrantes que mandavam doações ou compravam diretamente nos supermercados porque émos uma plataforma para isso mesmo. e também em madeirenses toda a gente contribuía com o pouco que podia e conseguimos fazer 15 mil refeições. Depois disso, passamos para uma parte, uma vertente mais de ajuda tipo task force que foi aí que entrou estes grandes voluntários do Canício. Criamos uma task force que ajuda as pessoas e estamos a dar apoio à casa do povo do Canício neste momento que é quem nos deu o espaço. Estamos a dar apoio à população do Canício, Funchal, Câmara de Lobos, também algumas áreas da Costa Norte. Sempre desde o início o Carlos Martins do Goto de Hotelaria sempre teve esta agilidade no terreno de conseguir apoio em fazer um bom marketing para divulgar estas situações que eram necessárias de intervir e depois é fácil juntar esforços, fazer-se a parceria informal e fazer-se a ligação para as pessoas que tenham mais necessidades e estavam a passar dificuldades. Dias nós encarnamos esta situação que é ter que explicar às pessoas que existe apoio, que existe forma de dar a volta à situação e muitas vezes as pessoas deixam chegar a um ponto muito complicado, quase não retorno para pedir ajuda e quando fazem isso já é um pouco tarde. Por quê? Porque os apoios para chegar demoram algum tempo, normal, é uma coisa normal e quando pedem ajuda já estão mesmo a precisar de uma intervenção e é aí que a nossa equipe, a nossa task force vai entregar comida e vai ajudar durante aquele tempo, aquela gap que existe entre o pedido da ajuda até receberem a ajuda. Desde março do ano passado poderia ser 5, 6 por semana passou a ser 15, 20 nós agora temos um grupo de cerca de mais de 200 pessoas, 200 famílias em que nós tentamos fazer chegar regularmente este tipo de apoios. As próprias pessoas têm de começar a ser e há muitas neste momento que têm um problema grave que é não conseguem encarar os filhos e dizer que estão a passar dificuldades e é isto que nós estamos a encarar mais nas últimas duas semanas é isso mesmo. É pais, é a chamada classe média que não conseguem encarar a situação que está a viver e a situação de dificuldade que está a passar e não conseguem encarar os filhos e dizer que estão a passar dificuldades. Há muitas crianças e muitos jovens que não têm noção nenhuma do que está a passar. Geralmente nós já conhecemos as famílias, claro, já sabemos o nome de pessoas, vem cá, faço os cavazes, vou entregar, a maior parte das vezes sou mesmo econômica que vou entregar. A nossa equipa são guerreiros e pessoas que quando aparece uma emergência social nós não paramos enquanto não resolvemos e aí tem sido mesmo algo fantástico também no Natal do ano passado distribuímos presentes pelas crianças que não tinham capacidade, que os pais não tinham capacidade de comprar presentes, festimos-se de Pai Natal e fomos entregar a casa dessas pessoas e tínhamos tido uma intervenção muito ligada à nossa população fazendo o colmatando aqui um espaço que devido à pandemia se criou. Muitas pessoas também que vivem sós, portanto já confiam em nós para não sermos só aqueles que lhes dão alimentação mas também como uma pessoa de família em quem eles confiam. Uma senhora que deixou tudo foi para o Porto tomar conta do filho que tinha uma doença e a senhora chegou e ela pedia ajuda mas ela não imaginava que fosse tão rápida a ajuda que nós demos e conseguimos mobiliar uma casa há um mês atrás tivemos uma senhora que veio aqui que notava-se que ela não ela tinha medo que alguém a tocasse porque era mesmo vítima de violência doméstica nem conseguimos pôr a casa dela mobiliada também em dois, três dias e tem sido cada vez mais estas situações que nos tocam porque são pessoas como nós que passamos na rua e não temos noção do que eles estão a sentir e do que estão a passar e tem sido fenomenal as pessoas devolvem até os nossos números de telefone e mandam-nos mensagens de agradecimento realmente só quem precisa é que se expressa daquela forma em Portugal antes da pandemia os clubes noturnos do Porto enchiam as noites de música exposições e outras artes hoje estão confinados ao silêncio e à escuridão os empresários depositam esperança na vacina para reabrir no fim do ano Num ano em que as indústrias culturais portuenses sofrem ainda mais que o costume aquela que normalmente era das principais responsáveis pelo incremento do turismo na cidade lamenta ser ainda menos tida ou achada no que há questão de apoios ao setor diz respeito clubes noturnos históricos anteriores até à chamada movida portuense vão-se aguentando à base de lay-offs e esperança na retoma e não se comprometem quanto à reabertura nem quanto ao regresso ao normal Desde o início que estamos em lay-off que a empresa está em lay-off e que temos concorrido aos apoios a todas as linhas que têm sido abertas pelo Estado seja às moratórias seja ao apoiar o PT apoiar rendas sempre que há alguma linha nós tentamos de alguma forma todas as ajudas neste momento são bem-vindas O setor da cultura em geral é um setor bastante discriminado que não se olha com a atenção de vida que é um bocadinho posta à margem mesmo quando vemos o governo anunciar medidas nunca se falou de bares escotecas fala-se um bocadinho das casas de espectáculos mas é muito pouco e por muita pressão há excelentes equipas a trabalhar à frente dos clubes no Porto no Pérola no Plano B no GAR que fizeram com que o valor da cidade cultural de entretenimento aumentasse e ajudasse este fenómeno que foi nos últimos anos o turismo que cresceu imenso e ficámos um bocado animados e ficámos sem perspectiva nenhuma de quando é que poderemos abrir mesmo neste momento com a vacina já em ação e outras e outras regras de desconfinamento ainda não temos uma ideia de abertura penso que esta é a minha opinião talvez no final do ano estejam reunidas as condições para voltarmos a trabalhar normalmente dentro do possível Com várias pistas de dança no que antigamente era um armazém de tecidos o Plano B como outros ainda tentou programar para o online mas a segunda vaga da pandemia cedo fez com que o esforço deixasse de fazer sentido Pérola Negra e Indústria chegaram à mesma conclusão Quando nós encerramos pensávamos que seria uma coisa mais curta então fazíamos alguns streamings tínhamos três convidados entretanto veio a segunda vaga nós também deixámos que ponderámos melhor e achámos também que não seria a melhor coisa abrir num formato snack bar ou restaurante porque muitos restaurantes achavam dificuldades e íamos ser concorrentes e entretanto estamos fechados sem ter uma ideia própria para abrir As nossas primeiras tentativas de recuperar tempo perdido com a nossa audiência e com o nosso público foi de tentar fazer um programa de rádio com a Superbox Super Rock FM que conseguimos com sucesso e foi uma forma de alimentar um bocadinho a marca mas de uma forma mais empobrecida na nossa opinião porque nós vivemos com este espaço e vivemos com as pessoas que estão cá dentro ao mesmo tempo a nossa equipa de comunicação foi fazendo tentativas diretas de falar com o nosso público através do nosso literário que temos lá fora que é uma das nossas abordagens de comunicação e agora estamos a tentar reativar isso tudo Chegámos a fazer uns streamings mas depois também chegámos à conclusão que os mesmos não estavam a ser eficazes que já não estavam a ter visualizações e optámos por parar No indústria ainda há vontade de trazer um dos DJs com mais sucesso de sempre a nível internacional para a reabertura Fatboy Slim seria a escolha já planeada mas nenhum clube da cidade pode comprometer-se com datas temem que a vida noturna do Porto não volta a ser a mesma depositam a esperança na vacinação Eu acredito que sim acredito que até realmente estarmos todos vacinados ou os tais 70% da população portuguesa acredito que antes vai ser muito complicado mas podemos abrir Podemos ter aqui pessoas com filosofias diferentes que podem apostar menos na questão cultural podem transformar espaços míticos em supermercados tudo é uma possibilidade se não olharem para este espaço a indústria é um espaço que está aqui há 34 anos é muito tempo faz parte da cidade já gerações se cruzaram aqui já muitos casamentos foram quase feitos aqui e é pena que não se olhe para estes projetos independentemente algumas dificuldades que os projetos possam ter que não se olhe para estes projetos de uma maneira mais efetiva e que os ajudem porque fazem parte do ADN da cidade com certeza Nestes espaços históricos as bolas de espelhos refletem já só o vazio do que a outra hora fez a cidade vibrar e ganhar uma nova vida muito às custas do turismo a pandemia tem-se pode deixar sequelas também na noite do Porto As salas de programação musical de Lisboa Portugal sem data prevista de reabertura só vislumbram um futuro para lá deste ano tudo dependerá do alargamento dos apoios caso contrário será o fim de um circuito prevista de reabertura as salas de programação musical de Lisboa já só vislumbram um futuro para lá deste ano isto se os apoios que têm recebido forem prolongados caso contrário será o fim do circuito o Music Box o Beleza e o Out Club de Portugal temem que o silêncio já não reina apenas durante o dia estas salas só são possíveis se trabalharem em horários muito prolongados e se trabalharem com o componente de clubbing também muitos dias por semana em horários muito alargados portanto tudo o que não seja isto não torna viável estes projetos somos uma casa de música ao vivo sim mas sustentada por álcool é rigorosamente esta a verdade não temos de uma forma não temos apoios e portanto a única forma de pagar os concertos de sustentarmos toda a nossa estrutura é através do bar normalmente os músicos são pagos com receitas de bilheteira como não há músicos não há receita de bilheteira os custos fixos estão garantidos pelas cotas dos sócios portanto o clube não é uma questão de sobreviver como tal agora é óbvio que um sócio de um clube de jazz está à espera de ver concertos de jazz e não havendo concertos há mais de um ano é natural que os sócios comecem a desmobilizar o layoff foi para já essencial para que estes espaços não fechem as portas de vez mas os apoios do Estado não bastam para que o encerramento esteja fora de questão lamenta-se que a vida noturna seja muitas vezes posta de parte quando se pensa em apoios à cultura eu muito francamente eu tenho dúvidas se o Ministério da Cultura nos considera cultura não sei não tive o prazer de falar com ninguém que represente o Ministério da Cultura e não não temos nenhum apoio saiu agora um aviso para o garantir cultura mas parece-me que também mais uma vez não vamos conseguir não seremos elegíveis não sei houve aqui uma mudança e um momento chave que foi quando a Câmara Municipal de Lisboa percebeu as nossas dificuldades percebeu que apesar dos apoios que já existiam nós continuávamos a perder dinheiro todos os meses percebeu que estava em risco este circuito e este circuito é crítico para qualquer cidade quer dizer nós não sabemos ninguém sabe portanto vamos dando passos pequeninhos eu acho que uma programação regular consistente igual àquilo que o Otoclube fazia que era um concerto de terça a sábado não vai ser possível antes de janeiro do ano que vem porque isso deve ser uma coisa que é preciso planear é preciso marcar viagens é preciso marcar hotéis é preciso divulgar é preciso pronto e acho que nós não vamos ter condições para fazer isso como se fazia antes antes de 2022 O Music Box o Beleza e o Otoclube estão entre as 26 salas de programação musical que formam a associação circuito criada no ano passado para representar um setor que desde março de 2020 já começou a desaparecer e teme sofrer danos irreversíveis Falta aqui a preocupação de como é que estes espaços se vão manter e eles obviamente com estas restrições todas não se podem manter só programando É muito mais do que a falência porque não vejo a mínima possibilidade de sozinhos conseguirmos mais seis meses quanto mais um ano Se nós tivermos que estar um ano mais um ano nestas condições temos que reavaliar as nossas vidas e a maneira como vivemos e a maneira como nos encontrarmos a maneira como tocamos música em conjunto a maneira como se houver mais um ano deste tipo de situação eu não sei se nós não temos que nos sentar todos e pensar assim para lá o que é que a gente faz daqui para a frente Tudo fica em suspenso como nós Aos empresários resta aguardar pelo dia em que o governo decida que podem voltar a programar sem quaisquer restrições Em Portugal com o passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 o canoísta Fernando Pimenta traça como objetivo atingir as finais depois sonhar com medalhas e diz querer aproveitar as próximas provas para ganhar ritmo É quase a voar baixinho sobre a água que o canoísta Fernando Pimenta espera chegar aos Jogos Olímpicos Primeiro quer atingir as finais e só depois pensar na luta pelas medalhas Mas para já é na pacatez da barragem do Maranhão em Avis no Alentejo que se prepara Sim, esta preparação está a correr felizmente dentro da normalidade da dita normalidade porque tivemos que nos adaptar um pouco também para tentar procurar locais mais isolados e manter também o afastamento social Ainda não tivemos nenhum caso dentro do nosso pequeno grupo de Covid Isso também acho que é bom não sermos afetados por isso por isso mesmo podemos dizer que o caminho está a ser bem feito A ambição é sempre muita nos Jogos Olímpicos em todas as competições o objetivo inicial e traçado sempre é conseguir atingir as finais e depois só de ter carimbado a final é que podemos ambicionar com a luta das medalhas por isso há um longo processo e um longo trabalho até lá até à taça de mão de falta cerca de um mês e meio e temos que manter o foco e a disciplina para conseguir melhorar o máximo possível para depois fazer um segundo momento de forma até aos Jogos Olímpicos já com o passaporte carimbado para Tóquio o atleta conclui agora o estágio em Viz no último ano sucederam-se as provas canceladas e adiadas devido à pandemia de Covid-19 foram poucas as competições em que participou e a última já foi em setembro houve semanas em que andámos um pouco mais desanimados porque estávamos a ver as provas constantemente a ser canceladas ou adiadas tivemos-nos otimistas sabíamos que tínhamos que dar o nosso melhor todos os dias mesmo que não houvesse competições mas caso houvesse essa possibilidade de competirmos ou o que veio a acontecer de estarmos minimamente preparados e conseguimos um bom desempenho mas entre os canoistas portugueses ainda há quem procure garantir um lugar nos Jogos Olímpicos as próximas provas são decisivas Eu vou lutar por isso não digo que irei estar mas estou a trabalhar muito para conquistar conquistar as vagas olímpicas claro que é um sonho que eu tenho fui aos Jogos Olímpicos em 2012 em 2016 não apurei e é um sonho muito grande e um grande desafio que eu tenho é tentar ir a estes Jogos A minha preparação está muito muito focada no Capão 500 como sempre teve mas claro que não tenho descurado dos 200 metros vou tentar dar o máximo nas duas distâncias A expectativa já é melhorar dia após dia temos treinado com o Fernando Pimenta e para nós é uma grande referência e pronto tentar melhorar para chegarmos a maior operamento e conseguirmos a vaga olímpica ainda teremos que passar por um operamento continental e é para aí que é o nosso principal objetivo neste momento este operamento será no início de maio na Hungria é o nosso principal objetivo para já não pensamos em qualquer outro objetivo para esta época porque claro o nosso maior desejo e o nosso maior objetivo é estar presente em Tóquio todos acreditam na realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo verão é o maior evento desportivo e o sonho de todos os atletas Os canoistas portugueses do K4 500 metros assumem-se como candidatos a um dos lugares do pódio nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 após beneficiarem de um ano extra de preparação Mesmo sem o fim da pandemia da Covid-19 à vista os canoistas portugueses do K4 500 assumem-se como candidatos a um dos lugares do pódio nos Jogos Olímpicos A equipa portuguesa é composta por Emmanuel Silva João Ribeiro Messias Batista e David Varela Com o evento esportivo que se vai realizar em Tóquio quase a bater à porta a equipa prefere olhar para o lado positivo do adiamento de um ano dos Jogos Temos que ser ambiciosos e esta equipa sempre foi ambiciosa e é lutar pelos lugares da frente sem dúvida alguma Claro que toda a gente está na procura das três medalhas todas as equipas mas é como frisei na questão anterior nós temos que acordar com esse espírito de treinar para ganhar uma medalha olímpica treinar para conquistar o ouro entrar em prova para conquistar o primeiro lugar O jogo era para ter sido realizado o ano passado apareceu a pandemia tivemos de nos habituar a uma nova realidade tivemos de fazer uma adaptação ansiosos como é óbvio mas também temos de ver o lado positivo ainda está-nos a dar mais tempo para preparar Estamos ansiosos por colocar também em prática todo o valor e todo o trabalho que está sendo realizado para podermos fazer aquilo que gostamos que é competir Já estávamos em Tóquio que era o primeiro objetivo agora temos que entrar na final olímpica que também é bastante duro e depois estando na final olímpica é dar o nosso melhor que é isso que nós exigimos de nós próprios é dar o nosso melhor e ver o que é que conseguimos trazer para Portugal Para já a grande preocupação centra-se na questão da imunização contra a Covid-19 A mim o que me preocupa atualmente é a não vacina que nós tanto esperamos por ela porque o meu grande medo é se ficar infectado ao mês de Jogos Olímpicos isso é o que me preocupa mais porque eu e todo o resto da equipa falo em nome do grupo abdicamos tanto tempo na família por um objetivo maior que é representar Portugal e se temos a infelicidade de ficar infectados ao mês de Jogos Olímpicos acaba tudo por cair em terra esse é a nossa grande preocupação o resto vem para o crédito Nestes quatro lugares masculinos existem dois nomes que se vão estrear nesta competição Messias Batista e David Varela mas mais uma vez o otimismo e confiança no desempenho da equipa Lusa está sempre presente na minha opinião eu acredito que sim lá está como sou novo a minha margem de evolução acaba por ser maior do que a dos outros e considero que seja benéfico este adiamento trabalhar com um grupo deste é fantástico são atletas já com um nível alto o Emanuel Silva já é um medalhado olímpico o João Ribeiro já é campeão do mundo tem várias medalhas não é? só o David Varela e o Messias Batista são atletas mais novos mas esta mistura entre a experiência e a juventude também é benéfica portanto uns passam o que é de bom uns para os outros a experiência com aquela irreverência dos mais novos é muito importante além de adiar os jogos a Covid-19 suspendeu praticamente na totalidade o calendário competitivo pelo que a preparação é feita contra o relógio e por vezes perante outras seleções que partilhem locais de treino os Jogos Olímpicos de Tóquio marcados para o verão deste ano vão ser disputados sem espectadores provenientes do estrangeiro forma-se informações da área nesta edição até a próxima Música